Essa é uma gringa aí, é o encontro do sobrinho com a tia, após 50 anos. Depois de 50 anos que eles não se viam mais, agora se encontraram. E como? 50? 50? Eu acho que 10 anos. Mas quase que não me acho em casa. É, estava querendo fugir de nós. Outro. Um beijo aqui. Ah, tu não está bem. Ah, beijoqueira aí, querendo beijar todo mundo. Boa tarde. Oh, que bom? Todo dia. O encontro aqui no meio do mato. Opa! E aqui está tudo o sol. E vou tirar lá. Só? Ah, tudo bem, mano. Então vamos lá. Só não vai filmar o meu tapete bonito aqui, que está muito esquisito, hein? Ah, o tapete, esse aqui é o portão da entrada dela, ó. Está meio esquisito, mano. Vamos tirar, vamos tirar então. Mas não vai ficar. A minha vizinha. É a vizinha da tia Tere aqui? Vem cá, vem. Uma menina muito bonitinha. Vem, foi. Aperta, vem. Abra a porta da garagem. Ai! Deixa eu ver. É, isso aí. Olha lá. Ah, firma o dia Tere, levanta. Firmote. A gente, tu quer café? Vem. Você vai gastar o filme demais. Não, abaixar no chão. Fica filmando direto. Quero ver, quero ver como é que está. Ah, mas vai aí, vai ter isso aqui. Olha, já está filmando. Filma ela também, olha lá. Não, não vai. Ih, tu deixa ele ver o filme demais. Ah, isso aí tem outro. Fim mais de corriguinha, já tinha. Não, a peça aqui. Eu firmo. Pega a Xuxa lá, guri, ó. Tá, agora soltou o botão? É, eu seguro ela. É mesmo? Eu mesmo. Eu mesmo. Tira a tia da frente. Trosca. Trosca no pescoço, que daí não tem. Cura esse aí, que isso aí é caro, não é brinquedo. Vem cá, perto de mim aqui. Com cachorro ali, eu achei uma... Tchau. 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 Tchau.